Na verdade, você conseguiu puxar um pouquinho mais também pra minha mão, que eu ganho mais tempo, tá? E... ação! RURALISTA FILHA DA PUTAAA! RURALISTA FILHA DA PUTAAA! Olha lá que coisa bonita! RURALISTA FILHA DA PUTAAA! LIM DE GATO! Não foi nada pessoal não, é o Gilson! Gilson! Mas... É fogo seguro! A gente sonha há anos em entrar no BBB e quando acontece... RURALISTA FILHA DA PUTAAA! RURALISTA FILHA DA PUTAAA! Quanto tempo falta pra acabar? Quanto tempo não estamos? Humilhado, caído... É muito pelo que está na boca. Eu comendo, metade fica aqui. É uma bandejinha que fica aqui. Um monte de farofa, feijão... Cadê a animação da nossa querida Nave Mãe? RURALISTA FILHA DA PUTAA! Joel, abaixa um pouquinho... Vai girando um pouco sua cabeça... Pra ter... Aí... Olhando pra cima agora... Aí é a posição. Coisa que só consegue ver por causa do making of. A Alex aqui tá fazendo a força do caral, se pulando nesse degrauzinho aqui. Eu tô entrando ali, parece que eu sou fortão. Eu nem sou tão fortão assim. É ela! Tá! Ah, tá! Entendeu? Não é... Direto da queda. É ela! Aqui, ó! Aí o Vini falou assim... Ai, podia ser de verdade! Ele falou isso? Não! Fala que falou, pô! Falou, pô! Que foda! Ah, moleque! É o terceiro olho que vocês queriam? Cinco minutos! Cinco minutos! Cinco minutos! Desceu, partiu! Tela, como é que tá? Que dó! Você, você quer ajudar o ator brasileiro? Dó, né? Dó, né? Não é a película, é a tela. Preciso trocar o vidro mesmo. Caralho! Então, quem puder, nove, oito, cinco... Oi... Por favor, a vida... Beijo, Brasil! Tchau! Tchau, tchau!